Pessoal, boa tarde. Eu tô passando aqui só pra falar pra vocês. Pessoal que nunca me viu de cabelo solto aí, ó. Tomei um banho ali, lavei o cabelo. Eu vou gravar um videozinho com o cabelo solto, né? O pessoal nunca me viu aí. Eu tô passando aqui pra falar pra vocês uma ação que eu tô fazendo pra arrecadar alimentos nesse Natal. Então é o seguinte, eu todo ano eu faço a minha doação pra igreja, pros lugares que necessito, né? De fazer a doação de brinde, de coisa, de vasilha, do que eu trabalho. Só que esse ano eu quis fazer diferente. Ao invés de me doar os materiais, os brindes, as coisas, os kits que eu faço, eu tô fazendo diferente. Eu lancei uma campanha chamada Coleta de Natal, aonde eu vou tá arrecadando alimentos. É um quilo de alimento, né? De cada pessoa ou da família, quem quiser doar. E em troca desses alimentos, eu vou doar os meus brindes que eu elaborei, a minha cesta. Só que acontece, a minha cesta ainda não ficou pronta. E eu ganhei também vários brindes também pra tá sorteando. Então aqui, nesse sorteio, vai acontecer o seguinte. A pessoa vai doar um quilo de alimento e vai escolher o nome na rifa. O nome nessa rifa. Então, essa rifa, tem mais rifa pra tá acontecendo. O negócio é porque aqui no setor não vende dessa, eu prefiro dessa daqui. Que ela é maior, mais fácil de carregar e o nome é maior. Então, no momento agora, tem uma rifa de uma cesta básica alimentícia. A pessoa vai doar o alimento, vai concorrer a essa cesta básica. Uma semi-joia no valor de R$70,00. Outra semi-joia no valor de R$70,00. Porque o ganhador, eu vou falar com quem que ele vai retirar. E uma cesta masculina de cosméticos. Eu coloquei bem aqui no cantinho, ó. Um quilo de alimento não perecível. E uma cesta de cosméticos masculina. Essa é eu que vou fazer. Vai ser uma cesta de masculina, uma feminina e uma infantil. E aí, eu tô esperando chegar mais risas pra mim colocar mais. Vou fazer uma do mamãe bebê, que eu tenho produto ali que dá pra fazer. Vai ser uma cesta masculina, uma cesta feminina. Eu pretendo arrecadar em torno de 600 quilos de alimento. E eu tenho roupa aqui que eu já ganhei. Tem sapato, tem um monte de coisa. Então, eu tô fazendo um serviço de beneficente. E quem quiser participar, é só me chamar no WhatsApp. Que no ato que eu for pegar o alimento, a pessoa já anota aqui. Pegou o alimento, já anota. Vai ficar tudo ok. Porque depois eu não vou ficar notificando quem... Ah, fulano deu, não anotou. Na hora que você entregar o alimento, já anota. As cifras vão ficar comigo. Então, tem que me ligar, tem que avisar. Porque eu não vou deixar em casa e nem vou deixar na mercearia. E assim, e os pessoal, os críticos aí... Se for pra ajudar, gente... Liga, chama que eu vou. Agora, se for pra desmotivar, pode ficar pra vocês. A conversa fiada pode ficar pra você. O que o outro falou, deixou de falar de mim. Pode ficar pra você. Porque uma colega vai falar pra mim que eu tava arrecadando alimento... É... Pra colocar na mercearia. Deixa eu te falar, meu bem. É, às vezes você não... Você já me conhece por fora. Deus me conhece por dentro. E assim, o que eu tenho pra falar é o seguinte. É... Quando a pessoa te conhece por fora, é uma coisa. O que ela vê... É aquilo ali. Mas, Deus conhece por dentro. Se ela... Se você não sabe, todo ano eu faço doação da minha cesta. Eu ajudo quem necessita. Tem muita gente que sabe que eu dou brinde. E eu notifiquei muita gente que eu ajudo pra participar da minha campanha. Ninguém quis. Algumas pessoas que quisem participar. E pra mim não importa. Um ou outro é participando. E se não fechar tudo, a rifa, nós vamos abrir com os que participou. Então, se não fechar tudo, eu vou sortear. Eu vou fazer o seguinte. Se a rifa não fechar toda, eu vou copiar o nome de quem participou. Colocar no copinho e fazer o sorteio. O que vai acontecer, vai. Esse sorteio tá previsto pra dia 23 do 12. Porque até lá eu quero ter arrecadado alimento. Montar as cestas e entregar. É... Eu já ganhei um monte de sapato, roupa. Já até lavei, inclusive. Já vou dobrar. Eu vou separar a roupa infantil de adulto. Pra estar fazendo as doações. E essas doações vão acontecer nessas mesmas datas. E outras pessoas vão participar comigo também. Fazer a entrega. Pra não falar assim. Ela participou sozinha, ela fez sozinha. Não. E quando a gente tem uma ação dessa. Faz uma ação dessa. Você pode ter na certeza que a gente nunca tá sozinha. Primeiramente, Deus tá com a gente. E segundo, os amigos nunca desamparou. Eu já ganhei mais três, quatro cestas básicas. Cinco cestas básicas. E ainda vou comprar a rica pra colocar. Que eu ganhei cinco cestas pra poder... Eu vou ressortear ela pra gerar mais alimentos. E quem quiser participar, é só me chamar. Chama no message. No WhatsApp. Eu vou. Busco os alimentos. Tá? E isso aí é uma campanha que a gente tá fazendo. É uma campanha coleta de Natal. E qualquer um pode participar. Católica, evangélico, qualquer um. E o pessoal aí do... Diz, não me diz. É... Criticando. Falando que eu sou evangélica. Gente, eu não sou evangélica. Eu sou católica. Só que assim... Não é porque eu falo o nome de Deus sempre que eu sou evangélica. Não. A gente tem que falar o nome de Deus independente de qualquer religião que seja. Tá? E aí eu deixo a minha deixa aí pro pessoal aí. Diz que eu tenho cara de evangélica. Mas eu não sou evangélica. Eu sou católica. E... Quanto que a ajuda de vocês pra tá ajudando, né? Pra tá participando. E quem não quiser participar e quiser desmotivar, que fique com a sua desmotivação. Porque pra mim não importa. O importante é o que eu vou fazer e que vai dar certo. Tá? E alguém quiser participar, chama-se coleta de Natal. Tá no meu perfil do WhatsApp. Tá? Eu ponho nos status. É só me comunicar. Cada quilo de alimento doado, o nome da rifa. Se doou cinco quilos, é cinco nomes. Tá? E quem quiser participar, é só me chamar. E falando sobre as rifas que eu faço. Eu faço rifa. De cosmético, de tapaué. Por quê, gente? Eu saí do fiado. E assim, como eu tenho muito produto, eu sempre gostei de vender muito. Só que assim, eu levei muito prejuízo. Então, uma forma de me passar as minhas coisas bem mais caras pra frente. Foi em forma de rifa. Essas rifas que eu faço, é pra mim mesma. Quando é rifa pra ajudar alguém, eu dou o brinde à rifa e a pessoa vende. Tá? E se alguém estiver precisando também, eu vou gravar um vídeo e falar. Olha, eu tô fazendo essa rifa em prol disso e aquilo outro. Tá? E essas rifas que estão no meu WhatsApp, é em benefício de mim. Vou pagar meus boletos, pagar minhas contas, minhas despesas. Porque, afinal, eu não vendo fiado mais. Eu cortei o fiado. Tô correndo o fiado. E mudança de vida, né? E vida que segue. Né? Então, é assim mesmo. E desde então, eu penso o seguinte. Nem Jesus agradou todo mundo. De lá, eu que sou um simples pecador. Eu vou ter que agradar? Não. E eu tenho muita gente que torce por mim ao meu lado. Os que não torcem, pode ficar com a sua torcida contra. Porque tem muita gente que torce. Tá? E até mais. Fica com Deus. Espero você aí pra participar da nossa campanha Coleta do Natal. Um abraço. Um abraço.